Felipe Tenório Pastor, uma dúvida Por que relações sexuais antes do casamento é pecado? Essa dúvida é excelente Felipe Porque não faz sentido né Se a gente for pensar nos dias de hoje Ah, mas e se eu casar e não for compatível com a minha esposa Não gostar dela Sei lá, de repente ela é esquisitona Ou a menina pensando né Ah, de repente eu vou lá e o cara Sei lá, qual que é o termo que eu posso falar Francine? No termo cristão Não dá no coro Não dá no coro Sei lá, pode acontecer né Então Aquele filme do Bem Amado Ele tinha uma foto Ah, do Bem Amado Tinha uma novela Bem Amado antigamente Aí fizeram um filme né Muito engraçadinho esse filme do Odorico Paraguaçu Lá em Sucupira Aí o rapaz A moça lá, três irmãs né Aí uma delas quis casar com o secretário do prefeito Casou na noite de núpcias E ele falou A gente nunca vai ter relação sexual porque eu sou irmão É, ele tinha um voto de castidade Ele tinha um voto católico Ela tinha um voto de castidade É, então assim É isso né Se lascou Aí ela não podia divorciar e tal Então assim Não faz sentido né Mas então por que a Bíblia nos pede pra que a gente case virgens? Tem duas Dois motivos tá O primeiro motivo é pelo direito da legalidade Quando eu Quando eu Tenho direito sobre a moça Agora falando do viés masculino Quando eu homem Tenho direito sobre a moça Eu posso tomá-la E torná-la uma só carne Porque a palavra de Deus diz que O homem abandona o pai e a mãe Obviamente a mulher também E os dois unem-se E tornam-se uma só carne Isso aqui é a conjunção carnal É o ato sexual Então eles vão viver uma só carne Vão ser uma família Pra que eu possa tornar-me Uma só carne com Francine Primeiro ela tinha que abandonar a pai e mãe E eu também E quando que isso acontece? Quando uma jovem abandona a pai e mãe No ato do casamento Tá Então o primeiro é o direito da legalidade Eu não posso usurpar A santidade dela Eu não posso defraudar A vida dela Fazendo uso do corpo dela E me tornando uma só carne com ela Sem que eu tenha o devido direito legal pra isso E o devido direito legal é o casamento Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É pela espiritualidade A noiva simboliza a igreja E o noivo simboliza Jesus Entendeu? E quando a gente casa O casamento é o arrebatamento É quando ela tá no altar Veja como que a igreja católica mudou É o noivo fica no altar E a noiva que entra, né? E arrebata o noivo O certo é A noiva tá no altar esperando E alguém grita Eis aí o noivo O noivo vem, arrebata a noiva E leva pras bodas E são nas bodas do cordeiro Que acontece a conjunção Quando ambos se tornam um O texto de Apocalipse 21 Diz que ele vai ser o nosso sol Não vai ter noite Nós estaremos juntos Como um só povo O tempo todo Quanto que você vai ter O tempo todo Uma pessoa do seu lado? Quando você se tornar um só com ele Então é esse o simbolismo do casamento Por isso que Religiosamente Nós optamos pelo casamento virgens Então é o simbolismo do casamento